De Maceió, Rio Branco e de Natal a Porto Alegre, a Uniodonto está presente. São mais de 22 mil dentistas e mais de 2 mil municípios atendendo a mais de 1 milhão de usuários. Tudo isso mostra a força do sistema Uniodonto. Então, faça parte da maior e mais completa assistência odontológica do Brasil. Uniodonto Maceió. Plano empresarial e familiar para crianças e adultos.